Esse cenário que você está vivendo tinha tudo para ser um projeto falido, uma derrota muito grande, mas você não se deu por vencido, você é uma pessoa predisposta, corajosa. E eu quero trazer uma palavra dos céus para a tua vida, não jogue a toalha, não abandone, porque tem gente que poderia te ajudar, não estendeu a mão, mas tem gente que vai se arrepender quando vê a grandiosa reviravolta que Deus vai fazer na tua vida. E ele já está começando, Deus está trabalhando em seu favor, você é uma figura exemplar de superação. Deus está contigo, não retroceda, não olhe para trás, não foque nas perdas, naquilo que deu errado, mas foque naquilo que está dando certo, olha para onde Deus está apontando, um destino profético ele tem para você. E eu quero orar pela sua preciosa vida para que ele complete essa grandiosa obra na tua vida. Creia, o melhor está por vir. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele disse, o que você me pedir, eu darei, a fim de que o Pai sejas glorificado no Filho. Então vamos falar com ele agora? Faça o seu pedido de oração lá nos comentários, coloca a área que você precisa de um milagre urgente. Quem sabe hoje pode ser o dia do milagre na tua vida, o dia de cumprimento de promessas. Para Deus não existe impossível, tudo é possível ao que crer. E se você tem fé, se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém? Coloca o teu nome também, já começa a me seguir. Vamos falar com Deus agora. Pai das luzes, nós te invocamos. Nós te adoramos no precioso nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Sabemos que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, entra com providência nessa área que eles precisam tanto. Necessitam das tuas mãos estendidas, do teu favor, de portas abertas. Libera a tua graça, Senhor. Tende compaixão e misericórdia. Tira, Senhor, todo sofrimento, toda angústia, toda amargura. O teu povo tem se empenhado, se dedicado, trabalhado nesse propósito. Ajuda, Senhor, que eles venham dar a volta por cima, acertar muralhas. Que eles venham ser campeões aí nesse lugar. Deus Todo-Poderoso faz a tua obra linda e bela. Eu quero profetizar a vitória do Senhor na tua vida. Sejam abençoados. Que o milagre aconteça. O que você pediu a Deus vai dar certo pela fé.